O Evangelho em 3 minutos, com Mário Persona O capítulo 16 do Evangelho de Mateus é um divisor de águas no ministério de Jesus. Agora só falta o ato final para completar sua rejeição pelos judeus. O Messias ser condenado à morte por seu próprio povo. O capítulo 53 do livro do profeta Isaías estava para se cumprir e agora Jesus passa a preparar seus discípulos para a cena da cruz. Ele pergunta a eles quem o povo acha que ele realmente é. A resposta é que o povo acha que ele pode ser João Batista, Elias, Jeremias ou algum outro profeta ressuscitado. Então ele quer saber a opinião dos próprios discípulos. É Simão quem responde. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Simão não fala de si mesmo, mas ele recebe uma revelação do Pai. Jesus é o Messias e Deus Filho. Homem algum pode concluir ou compreender isso? A não ser por revelação divina. Jesus disseram um tempo antes que ninguém conhece o Filho, senão o Pai. As revelações não param aí. Dirigindo-se a Simão, Jesus diz Eu lhe digo que você é Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não poderão vencê-la. Eu lhe daria as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Existe muita confusão sobre esta passagem, porque as traduções usam a mesma palavra tanto para pedra como para rocha. Eu acredito que Jesus se referia à afirmação de Pedro e a si mesmo ao falar de pedra. Mas a melhor coisa mesmo é nós perguntarmos para Pedro quem é essa pedra. Ei Pedro, quem você acha que é a pedra? Pedro responde no capítulo 4 de Atos Este Jesus é a pedra. Depois em sua carta chamada de 1 Pedro, no capítulo 2 ele chama Jesus de pedra viva, pedra rejeitada, pedra escolhida, pedra preciosa, pedra angular, pedra de tropeço, rocha de escândalo. Bem, você não vai querer discutir com Pedro, vai? Outra revelação é que Jesus edificaria a sua igreja, a igreja dele próprio. O que nos leva a duas conclusões importantes. Primeira, o verbo está no futuro. Edificarei. O que mostra que a igreja não existia antes e nem mesmo naquele momento em que ele estava falando isso. Era algo futuro, edificarei. Algo que nos remete ao capítulo 2 de Atos, que você pode ler por conta própria. Outra coisa, Jesus diz, minha igreja. É dele, de mais ninguém. Quando você escuta algum padre, pastor ou líder religioso usar a expressão minha e minha igreja para falar da organização que ele fundou ou do lugar onde congrega, aquela é a igreja dessa pessoa, não de Jesus. Se você quer saber qual é realmente a igreja de Jesus, não perca os próximos 3 minutos.